O PC era até um tempo atrás a melhor plataforma para jogar, mas isso veio mudando com alguns lançamentos recentes. Isso trouxe à tona os problemas dos grandes lançamentos AAA, e uma teoria que eu estou quase considerando verdade. Todos os problemas de desempenho são uma manobra para vender novos hardwares. Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre os problemas que estão ocorrendo ao jogar no PC atualmente. É inegável que os consoles da nova geração trouxeram várias novidades, dentre elas a maior poder de processamento. Isso foi de certa forma comemorado pelos jogadores de PC, pois assim os ports seriam melhores também no PC, como é a qualidade gráfica, técnica, texturas e FPS. Porém, o que estamos vendo ultimamente é uma inversão. Antes, os consoles tinham as piores versões de jogos, a maioria dos títulos só rodavam em 30 FPS com qualidade gráfica bem inferior e duvidosa. Enquanto que no PC era possível jogar em 4K, 120 FPS, Ray Tracing e praticamente sem nenhum problema de desempenho. Mas esse cenário está se invertendo e levanta novamente a discussão, de certa forma, acalorada sobre o porquê dos ports de jogos recentes estarem sendo lançados com um desempenho bem inferior no PC. E um desses ports é o lançamento recente. The Last of Us Part 1, exclusivo de Playstation 5, mostrou que nem sempre o PC é a melhor opção. Enquanto que a versão de console foi lançada sem nenhum problema de desempenho, a versão de PC, que chegou quase 6 meses depois, foi marcada por um lançamento conturbado. Nem mesmo usuários com os requisitos mínimos de hardware estavam conseguindo jogar, algo inadmissível para os tempos atuais. Além disso, a tecnologia implementada para deixar o jogo mais suave, compilação de shader, causou mais problemas que benefícios. Enquanto que os jogadores de Playstation 5 simplesmente tinham o trabalho de ligar o console e jogar, no PC você teria que esperar mais de 2 horas no menu para compilar todos os shaders. Obviamente, esse problema foi corrigido depois de alguns patchs, mas o lançamento foi marcado, e marcado muito negativamente por esse grande problema. Extrapolando até mesmo o tempo para pedir reembolso no Steam. Não é um problema isolado com The Last of Us. Outros grandes jogos, como o Forse Poké, foram duramente criticados por seu desempenho difícil no PC. O Forse Poké, por exemplo, pedia simplesmente uma RTX 3070 de requisito recomendado. E convenhamos, poucas pessoas têm essa placa de vídeo. Existem exemplos contrários também, Cyberpunk e a versão de PC com algumas ressalvas era até, de certa forma, superior aos dos consoles. Para jogadores da geração do Playstation 4 e Xbox One, era impossível jogar, e não me refiro aos bugs infinitos, e sim à queda constante de FPS e as texturas que não carregavam. Com o tempo, esse problema foi corrigido, mas ao preço de uma menor qualidade gráfica na cidade do jogo. E isso só ressalva que as empresas dos grandes jogos Superways estão deixando de lado os processos de otimização. Diferente dos consoles, que é apenas um único hardware para milhões de usuários no PC, esse processo é um pouco mais complicado. Os computadores pessoais são compostos por uma variedade de componentes de hardware, incluindo processadores, placas de vídeo, memória RAM e disco rígido, que podem ser atualizados ou substituídos pelos usuários. Como resultado, cada jogador pode ter um conjunto diferente de hardware, o que pode afetar o desempenho do jogo, e a otimização nesse cenário fica cada vez mais prejudicada. O processo para otimizar o jogo, para rodar nessa infinidade de hardware, leva tempo, gasta recursos, e as empresas simplesmente estão negligenciando essa questão. E se você quiser jogar decentemente, é preciso ter uma placa de vídeo e um processador de última geração. Aquele trabalho, que antes era minucioso, com jogos lançados, digamos, até 2021, parece que se perdeu, e agora você precisa literalmente ter um PC da NASA para rodar os jogos com pelo menos 60 FPS. Eu sei que, diferente da versão de console, que só é um preset no máximo 2, para configurações gráficas e também de desempenho, no PC ainda temos a vantagem de ajustar a qualidade do jogo para se adequar aos hardwares, como diminuir texturas, resolução, mas isso não adianta muito se o jogo não for lançado minimamente jogável. E como resultado, cada vez mais desenvolvedores estão adotando a medida de otimizar para o hardware mais forte e deixar o resto por conta do jogador, que precisa atualizar seus componentes para jogar decentemente. E não é preciso ir muito além para ver que isso vem acontecendo há algum tempo. Por exemplo, o lançamento do Batman Arkonite no PC em 2015 foi tão problemático que a Warner teve que removê-lo temporariamente das vendas no Steam. O jogo apresentava quedas de FPS e bugs gráficos, enquanto que as versões para consoles foram consideradas muito mais estáveis. Outros jogos, como o Dark Souls 2 e The Elder Scrolls V, também tiveram problemas de desempenho em máquinas menos potentes, e apresentavam bugs gráficos e instabilidade geral. E a versão do Assassin's Creed Unity para PC lançada em 2014 também foi marcada por inúmeros problemas de desempenho, incluindo quedas de FPS e bugs graves. Isso afetou negativamente o jogo, que até hoje é massacrado pelos fãs da franquia. Muitos consideram esse como um dos melhores jogos do Assassin's Creed, mas outros simplesmente não conseguem perdoar o seu lançamento. Isso deixou a marca que é difícil de ser apagada na série Assassin's Creed. Nem mesmo o Cyberpunk 2077 escapou, ele rodava melhor no PC, isso é inegável, mas apenas em hardware mais potentes, e se sua máquina não estivesse pelo menos dentro do requisito mínimo, poderia ter dificuldade de rodar esse game decentemente. Mesmo com os updates e pets para corrigir os problemas de um lançamento mal otimizado, o investimento feito em um jogo tem que ser levado em consideração. Atualmente qualquer Tripoli lançado custa mais de 300 reais, a versão base. Muitos fazem pré-venda para o jogar no dia de lançamento, e na maioria das vezes é só decepção, e você percebe que pagou 300 reais para jogar o game 2, 3 meses depois, e nesse período ele já entrou em promoção diversas vezes e seu investimento foi jogado fora. Embora o PC tenha sido considerado a melhor plataforma para jogos por um longo tempo, isso está mudando com alguns lançamentos recentes. Atualmente é evidente que as versões de jogos para consoles estão se tornando cada vez mais superiores às do PC, principalmente no que diz respeito a performance. O problema de performance dos jogos para PC pode estar relacionado aos fatos de que as empresas não estão mais se esforçando tanto em otimizar o jogo para essas plataformas, devido a grande variedade dos componentes de hardware que os jogadores possuem. Em vez disso, estão otimizando o jogo para o hardware mais forte, e forçando você a atualizar seus componentes se quiser jogar adequadamente. Embora ainda existam algumas vantagens em jogar no PC, como a possibilidade de ajustar as configurações gráficas, usar o mouse e teclado, a tendência é que o PC perca cada vez mais terreno para os consoles em termos de desempenho de jogos, e também em custo-benefício. Não adianta nada você investir 10 mil reais em um PC potente, sendo que ele não consegue nem mesmo rodar um jogo direito, algo que um console com metade do valor faz muito bem. E você, o que achou disso tudo? O PC ainda pode ser considerado a melhor plataforma para jogar atualmente? Deixe a sua opinião aí no campo dos comentários, comenta, vamos debater. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se quiser apoiar o canal para mais vídeos como esse, vira e-mail. Nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou!